A minha escola, com o segundo ano consecutivo, está fazendo parte desse projeto Cinearte, que esse projeto vem agregar vários aspectos perante os meus alunos. Pude perceber que nesse projeto houve o envolvimento geral dos meus alunos, tanto a fabricação das coisas que fizeram parte do filme, como toda a minha equipe empenhada em conjunto com os meus alunos, e primeiramente eu quero agradecer todos os meus alunos que se envolveram, se empenharam, se dedicaram para que esse projeto acontecesse. E agradecer a oportunidade a nível de diretoria, a nossa dirigente, a nossa PCOP e todos os envolvidos nesse projeto. Que nos próximos anos nós tenhamos o envolvimento de todos.